A invencibilidade do Goiás na temporada durou 12 jogos. Foram 10 vitórias e 2 empates, até a queda para o Atlético por 2x1 no domingo. Apesar do jogo não ter feito diferença na tabela de classificação, a derrota para o Atlético provocou um mal-estar interno e uma vitória na próxima fase passou a ser fundamental para aliviar os bastidores. A gente não queria perder, ainda mais um clássico, mas uma hora ia chegar a derrota. Mas chegou o momento que a gente podia perder, então agora é levantar a cabeça, continuar a cabeça erguida e pensar para frente. O primeiro jogo após a perda da invencibilidade é contra o Iporá, amanhã no estádio da Serrinha, às 9h30. Para o jogo, o técnico Maurício Barbieri deve poupar todo o time titular. Oportunidade para jogadores que foram pouco utilizados e também para estreias, como a do peruano Nilson Loyola, assim como o lateral direito Daniel Guedes, que veio do Santos. Além dos jogadores poupados, Barbieri também tem problemas por lesões. O treinador não conta com Fábio Sanches, Giovanni e Marloni. E por fim, também não conta com Brenner, que levou o cartão vermelho no domingo e vai ter de cumprir suspensão automática.